A democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump realizam os últimos comícios de campanha no estado da Carolina do Norte antes das eleições presidenciais de terça-feira. Trump prometeu trazer de volta o sonho americano e afirmou que os americanos suburbanos estão a ser atacados por criminosos. Prometeu deportar milhões de imigrantes se for eleito e avisou que se Harris ganhar, cada cidade da América será transformada num campo de refugiados. Harris, por sua vez, tem apelado aos apoiantes para votarem cedo para que possa ser eleita e oferecer a nova geração de liderança que argumenta representar. Prometeu também habitação e cuidados de saúde acessíveis e proteger os direitos reprodutivos das mulheres. O FiveThirtyEight prevê Harris registrar 48% e Trump a pouco menos de 47%. R Rece up the R He up the